Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Improvisando o Mundo. Em uma série de três vídeos mostrei a construção de uma besta de brinquedo, vídeo sugerido pelo amigo inscrito Tiago Correia. O projeto ficou bom, mas apresentou algumas falhas, como o piso dos braços que formam o arco interfere no disparo devido a lei da inércia, o estabilizador do arco interfere na precisão e outras pequenas falhas menos relevantes. Como pretendo fazer alguns testes para um projeto de uma besta mais potente para tiro a alvo, resolvi modificar o projeto da besta de brinquedo, substituindo o arco por roldanas. A ideia das roldanas é um disparo com variação de velocidade torque, onde a frecha terá um curso em médio torque para não pesar no gatilho, passando para um torque total para garantir um melhor arranque. Depois do arranque o torque irá diminuindo, na medida em que a velocidade vai aumentando, até completar o disparo. Neste primeiro vídeo vou mostrar a construção das roldanas. O primeiro passo é desenhar e recortar de uma chapa de PVC seis peças conforme o desenho, sendo quatro com 88 e duas com 80 milímetros de diâmetro. Também são recortadas outras seis arruelas pequenas que darão origem a duas pequenas roldanas. Para cortar as peças usei uma serra tico-tico. Acompanhe a montagem. As roldanas pequenas são montadas sobre as maiores, conforme o desenho. Desenhei sobre o conjunto as linhas para os cortes e os pontos para os furos. Fiz alguns recortes e para unir as peças usarei um pedaço de arame de ilumínio de 10 milímetros, como a ribitz. Perfurarei as roldanas para deixá-las um pouco mais leve. As roldanas menores são montadas e fixadas sobre as maiores por arrebitos. Por enquanto é isto, espero que tenha gostado. Obrigado aos amigos inscritos que curtem e compartilham os vídeos. E como prometi, um salve para o amigo inscrito de Nilson Taylo. Ajude o canal compartilhando e qualificando o vídeo. Se ainda não for inscrito, venha você também para o Improvisando o Mundo. Muito obrigado, até o próximo vídeo.